Nova maneira de fazer café da manhã. É tão delicioso que cozinho quase todos os dias. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 4 fatias de pão. Com uma faca, irei recortar todas as bordas dessas fatias. Agora, com um rolo para massas, vou amassar bem cada fatia. Após isso, vou adicionar uma fatia de queijo por cima de cada fatia de pão. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Nós vamos precisar também de 4 salsichas. Vou enrolar cada salsicha em uma fatia. Em uma tigela, vou adicionar 2 ovos, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, 30 ml de leite e vou misturar bem esses ingredientes. E gente, essa receita é muito fácil e rápida de fazer. Faça aí na sua casa e depois me conta como que ficou. irei colocar todos os rolinhos na mistura de ovos. E para continuar, em uma frigideira, vou adicionar uma colher de sopa de margarina e esperar derreter. Após isso, vou adicionar cada rolinho aqui dentro para fritar. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo salsichas! E quando um lado já estiver dourado, vou virar para dourar o outro lado. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau!